Eu não tenho culpa de me estar te amando De me estar pensando em você toda hora Eu não me digo porquê, deixei acontecer isso Chama a batalha Você não tem culpa, se eu estou sabendo Eu te fantasizei, não me peço a história Você tem me amadado, que gosta de estar errado O que mais tem é que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais do que amor Mas eu te vejo com os meus sonhos E sou muito bom, essa é minha voz É pra jogar pela pessoa errada Ninguém sabe pra mulher, estou sabendo Eu não tenho certeza que ninguém ouve de um homem do seu lado Eu não me sinto, estou indo lá fazendo É pra jogar pela pessoa errada Eu não tenho medo, só de Ninguém sabe porquê, estou sabendo Sem ninguém ouve de um homem do seu lado Em습as eokay, estou me louca-chair Tô piado pra caramba, truque 22 Desde lá em passeio Tão me Однако